Olá, eu sou a Sânia dos Delphi Sins. Hoje trago-vos um prato bem conhecido na Índia, as gambas goa. É um prato bastante aromático, com muitas fecerias, que vão ver que acompanhado com um arroz em divinal. Vamos lá? Vamos colocar 3 colheres de sopa de óleo de coco derretido num tacho e vamos adicionar uma cebola picada e 4 dentes de alho picados. E vamos deixar refogar por alguns instantes. Vamos agora juntar as fecerias, um pau de canela, uma colher de chá de coentros em grão, uma colher de chá de gegimbre em pó, uma colher de chá de cominhos em pó, uma colher de chá de caril em pó e uma folha de louro. E vamos misturar bem. Deixamos apurar por alguns instantes. Vamos agora juntar o tomate em pedaços e o leite de coco. E vamos misturar bem e deixar cozinhar por 10 a 15 minutos, até engrossar um pouco. Está na hora de juntar o miolo de gamba. Temperamos com sal. Envolvemos bem. E deixamos cozer por 8 minutos. Está na hora de retirar do bume. Vamos servir as nossas gambas goa por cima do arroz jasmin. E vamos decorar com gomos de lima. Boa apetite! Pode harmonizar este prato com o morgado do reguengo DOC Alentejo Porto Alegre Branco. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.